é por isso que eu pergunto para minha filha com a sua depressão qual o motivo dela a você não entende nada aí aí essa na sua época muito você não sabe cozinhar não sei muito mas o que é mais mas a maioria da sua época cozinhava hoje eu acho que tipo assim a nova essa nova geração muito menos vai saber cozinhar a gente é o contrário hoje que tem de masterchef hoje que aumentou de faculdade de gastronomia não hoje homens cozinha na minha época nem cozinha isso 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 mudou hoje homens cozinha não sei o que lá mas assim ó monte disso que você conhece hoje um monte de mulher focada às vezes no coisa que não cozinha mas é uma outra geração dela aquela da prioridade a outras coisas eu sou uma pessoa extremamente família eu sou uma pessoa extremamente mas a favor do casamento relacionamento eu acho o máximo a gente cuidar um do outro você acredita no casamento claro você casaria de novo nossa óbvio mas eu quero de novo e para sempre porque das outras formas que eu me envolvi com uma pessoa tive um relacionamento estável que eu chamo no termo jurídico é a união estável eu não falo casamento porque hoje eu tenho uma visão cristã tem uma visão diferente mas eu super teria é um relacionamento dentro das leis dentro das leis que eu falo não é lei de ordem jurídica mas as minhas leis eternas que eu não quero casar com uma pessoa para separar eu não quero casar para largar eu tive essa essa infelicidade de passar por isso e eu não quero mais isso para minha vida eu tenho opção né então eu tenho livre arbítrio não tenho então eu não quero mas eu acho que as pessoas o que que tá acontecendo as pessoas viraram mal resolvidas exatamente porque elas não conseguem falar o que elas sentem elas não consegue falar de amor elas não consegue falar de sentimento elas não conseguem dizer que elas ficaram afim que o que não gostaram ou isso sempre chateou isso eu gostei pô me amarrei você vamos conhecer as pessoas não conseguem falar o que sentem e isso vai virando o sentimento é a a coisa que mais explode dentro de você se for mal resolvido se você tiver problema seu chefe e não resolver acabou a sua paz dentro da sua casa com seu filho seu cachorro o que for o sentimento a gente tem muito muito é da razão dentro da gente que a razão te leva ao discernimento mas a emoção é que te gera que te é que te leva porque o amor que faz acontecer não é outro sentimento por isso que eu acho que essas pessoas perderam geração se perdeu porque ficou com aquela coisa de a raiva e a raiva eu posso falar mas o amor não é o fora eu posso dar mas eu não posso levar e as pessoas não conseguem elas transam muito mal que ela lhe dentro delas entendeu você é uma mulher realizada em tudo eu sou eu posso dizer que eu sou uma mulher extremamente equilibrada mas extremamente tranquila realizado não porque eu sou muito sonadora mulher extremamente imperilibrada mas então eu posso levar com a palavra de evangelização aqui e eu sou думаю quem horizontal eu saiba e aí regardless como você irá ver se Стam agilibrada mas certamente ouyourse eu posso2000 de uma vez agora eu vou te dizer que eu sou uma espessura urbana mas comuns você vai te dizer quanto vocês estão virando um cara que está tudo informado bom então eu sou assim 120 milh po dite